Não, agora amor não vou pensar senão em ti Eu não me importo o que digam de nós dois Ninguém no mundo sabe o que virá depois Virá depois Gira o mundo, gira, a lua fica de fé Aos amores do passado, aos andantes do presente Na alegria e na tristeza dos que vivem como eu Meu mundo, sem teu amor eu mais triste Lembro-me o que perdiste Só eu sei o que senti Meu mundo, não fui parar só o benigno Quando eu vivo com o benigno Não, agora amor não vou pensar senão em ti Não, agora amor não vou pensar senão em ti Eu não me importo o que digam de nós dois Ninguém no mundo sabe o que virá depois O que virá depois Gira o mundo, gira, a lua fica de fé Aos amores do passado, aos amantes do presente Na alegria e na tristeza dos que vivem como eu Meu mundo Sinto o amor, fico mais triste Lembro-me o que perdiste Só eu sei o que senti Só eu sei o que senti Meu mundo Não fui parar só o benigno Agora vivo com o jovem Mas às vezes só penso em ti Mas às vezes só penso em ti E com o amor, por favor, não me já Tu ficas junto e contigo eu me amarro Pois tem cheio que o sabor me amarei Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem bailar, vem dançar e solta o corpo Bom que mais deu a ser comigo, amor, é milho Te pegar, te abraçar, te chego e beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Tu ficas junto e contigo eu me amarro E com o bichinho que o sabor me amarei Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem bailar, vem dançar e solta o corpo Bom que mais deu a ser comigo, amor, é milho Te pegar, te abraçar, te chego e beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Obrigado Bom que mais deu a ser comigo, amor, é milho Bom que mais deu a ser comigo, amor... Bom que mais deu a ser comigo, amor, é milho Bom que mais deu a ser comigo, amor, é milho